Item 26, processo 48.500, 37.66, 2012, 83. Prorrogação do prazo definido para que a Companhia Energética do Rio Grande do Norte atenda as determinações D1 e D2 do alto de infração número 1 de 2012 da Agência Reguladora de Serviços Públicos do Rio Grande do Norte nos termos do disposto no despacho 3.897 de 2013. Diretor relator, doutor Romel Donizete Rufino, informe que há pedido de sustentação oral. Em 2 de março de 2012, a Agência Reguladora de Serviços Públicos do Rio Grande do Norte, a CEP, lavrou alto de infração 01-2012, aplicando a multa de R$ 708.407 a COSERN por não conformidade verificada no tratamento do caso de constatação de violação de medidores contra o qual a concessionária interpôs recursos administrativos. Após, devido aos trâmites, a diretora colegiada da ANEL decidiu, por meio do despacho 3.897, reduzir o valor da multa aplicada para pouco mais de R$ 57.000. E também alterar a determinação D1 para que a COSERN, no prazo de 60 dias, contado a partir da publicação deste despacho, verifique todos os processos regidos pela Resolução 456 de 2000, vigente à época, dentro do período fiscalizado, identificando aqueles em que a recuperação do consumo não está lastreada em elementos técnicos que propiciem a fiel caracterização da irregularidade e saneie esta deficiência através da realização de uma análise técnica com a intimação do consumidor para que dela participe, caso queira, e também que eles sejam apresentados os resultados, a eles sejam representados os resultados, dar análise para que possa contraditá-lo. E também alterar a determinação D2 para conceder o mesmo prazo de 60 dias para que a COSERN faça a correção do defeito. Em 22 de janeiro de 2014, a COSERN solicitou a prorrogação dos prazos para atendimento da determinação D1 e D2. Ou seja, esse processo visa tão somente ampliar o prazo originalmente concedido de 60 dias para atender um pleito da concessionária, para estender esse prazo até o final do mês de março. E eu já adianto que eu vou propor aqui a concessão do prazo, ainda que tenha uma sustentação oral, mas se o representante tiver ainda interesse em fazer, fica à vontade. É isso que eu vou propor. Tá bom, obrigado. Bem, então, Procuradoria. A Procuradoria, no julgamento do recurso de autofração, opinou pela alteração das determinações D1 e D2 para aquela que foi efetivamente acolhida pela diretoria, que se atribuiu um prazo. Aqui, exclusivamente, a prorrogação do prazo, então, a questão exclusivamente de discricionalidade da diretoria. Então, em sua solicitação, a COSERN informa que identificou, dentro do período fiscalizado, 432 processos de recuperação de consumo, sendo 270 regidos pela resolução 456 e 162 regidos pela 414-2010. Considerando o grande volume de processos e o limite de capacidade de realização da análise diária pelo laboratório da concessionária, a COSERN afirmou que a realização das análises técnicas para as quais foi solicitado o comparecimento dos respectivos consumidores deverão se estender até 10 de março de 2014. Será necessário ainda conceder ao consumidor um prazo adicional para que se manifeste sobre a análise realizada, caso o deseje. Por conta desse aspecto temporal, a COSERN solicitou a prorrogação do prazo para atendimento das determinações D1 e D2, do dia 27 de janeiro para 31 de março de 2014. Considerando que a COSERN demonstrou estar desenvolvendo as atividades necessárias para adequado cumprimento das citadas determinações, e que o prazo adicional solicitado mostra-se razoável, deve ser acatado o preito da distribuidora. Portanto, do exposto do que consta do processo, voto por prorrogar para 31 de março de 2014 o prazo definido para que a Companhia Energética do Rio Grande do Norte, COSERN, atenda as determinações D1 e D2 do alto de infração nº 01-2012, da ARCEP, lavrado por aquela agência estadual, nos termos dispostos no despacho 3.897 de 2013. É o voto, é em discussão, é em votação. Eu voto com o relator. Também voto com o relator. Eu voto com o relator. Então, proclama que a editora decidiu por prorrogar o prazo para 31 de março de 2014, para que a COSERN atenda as determinações D1 e D2 do alto de infração nº 01-2012, lavrado pela agência estadual do serviço público do Rio Grande do Norte, nos termos dispostos no despacho 3.897 de 2013. Próximo item.